Começou a contagem regressiva para a volta às aulas do Bazar Opção. Aqui tem preço. Papel A4 sem folhas, só R$ 2,99. Lápis de cor Faber-Castell 12 cores, R$ 12,99. Hidrocor com 12 cores, R$ 2,99. Caderno de uma matéria de 96 folhas, capa dura, por R$ 5,99. Caderno 1 quarto capa dura de 96 folhas, por R$ 2,99. Caderno 10 matérias, capa dura, a partir de R$ 9,90. Mochilas a partir de R$ 29,99. Tudo em 6 vezes sem juros. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Isso é compromisso. Bazar Opção Papelaria.